Sabe que dia é hoje? É um dia muito especial Hoje é meu dia Que alegria! Vou aproveitar, vou comemorar muito bem Mostrou no calendário É meu aniversário Oba, vamos nessa Hoje vai ter festa Chama todo mundo e vem Para cantar os parabéns Vem pessoal, tá na hora dos parabéns Parabéns, muito bom, muito bem Bate palmas, tá bom, tudo bem Grita alto também O nome de quem faz aniversário Parabéns, Isabela! Parabéns, tudo maravilhoso Esse bolo parece gostoso Se o pedido já fez, chegou sua vez De assoprar a vela Um, dois, três E já Parabéns Parabéns Para quem? Isabela Hoje é meu dia Que alegria! Que alegria! Hum, eu tô de olho nesse bolo Vamos cantar parabéns Parabéns, muito bom, muito bem Bate palmas, tá bom, tudo bem Grita alto também O nome de quem faz aniversário Parabéns Laura! Parabéns, tudo maravilhoso Esse bolo parece gostoso Se o pedido já fez, chegou sua vez De assoprar a vela Um, dois, três E já Parabéns Para quem? Laura Para alguém que outra vez merece Parabéns Parabéns Para quem? Laura Para alguém que outra vez merece Parabéns, parabéns Para quem? Isabela Para alguém que outra vez merece Parabéns, parabéns Para quem? Laura Para alguém que outra vez merece Parabéns Boa noite!